Música 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 . 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 Não é melhor você vir falando em tempo real Bom dia, senhor Bom dia Bom dia, bom dia Rapaziada, quem puder abrir um pouquinho Parece que eu marquei pra eu aceitar também Eu acho que eu marquei aqui no tronco Mas não me abra Já não tinha pelo no brato Já não tinha pelo no brato Agora então Ae, não tem ninguém do meu lado pra puxar essa parte aqui embaixo? Não, tá subindo aí Tá subindo, tá subindo aí A parte aqui embaixo Ae, show Que abriu mais um pouco Isso é bem acertado, hein? Não, 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 não Bom dia. 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 Isso, isso, cara. Aí, isso aí. Vai, volta pro banco. Calma, volta pro banco. Tá tranquilo, tá tranquilo. Tá tranquilo. Isso aí. Bora, vai. Não, é seu. Aí, tá fácil, tá fácil. Tá fácil. Aí, cuidado com essa... Aí. Bora, já tá voltando. Puxa, abre, abre. Deixa aí, vai. Vai. Vai, vai, Leandrinho. Ó, se puder vem chegando a bandeira pra cá, ó. Vai levar o velho, Tato. Ó, não chegou o cabelo esclarecido, né? Vai sair, ó. Deixa eu gostar. Traga o balão, Raul. Raul, traga o balão. Não, eles param de andar, Leandrinho. O balão vai parar o vento, mano. Para, para de andar, Tato. Deixa ele parado. O balão vai cortar o vento, já. Deixa ele sair mais um pouquinho, Tato. Corta essa, corta. Ó, Bruno, corta essa. O arrebentou, Gui, hein? Calma, calma, calma. Deixa ele sair. Vai, vai devagar, Leandrinho. Vai devagar, Leandrinho. Solta, solta. Solta, libera, libera. Tá roletando, Raul. Calma, Calma, calma aqui. Calma aqui, Raul. Calma. Calma, Raul, Raul, Raul. Vai, Raul. Raul, Raul. Calma, Raul. Calma, Raul. Libera, libera. Libera. Libera, Toto. Não, só para não travar. Só para não travar. Tira, cara. Tira, cita. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Libera, cara! Libera, burra! Porra, que... Abri, vai, abri, vai, abri... Abri, pô! Aplausos 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 Não demorou, né, babá? E aí, bicho-ano. Ele rei da tão porra dela, tava com a tesoura do caralho, maluco. É, mano. É, porra. É, porra. É, porra. Engana, acho que tá aqui, tá paradinho, olha lá. 20 metros de altura, 30. Tira a mágica da boca, mula. Tira a 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 boca, mula.